Poder, yeah, 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 ah, isso é uma coisa que a gente queria ter Poder, yeah, yeah, ah, um poder impressionante só que de irritar você Salve, salve, manos e manas, vive mais uma vez com mais um react pra vocês Começando a semana daquele melhor jeito com o rei das maldições Sukuna de Jujutsu Kaisen Hit do menino Marcos É, rapaziada, há muito tempo que o menino Marcos tem, tipo assim, muitas vezes ele colocou o avatar do Sukuna Nas redes sociais, foto do Sukuna, 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 Sukuna E a gente nunca, eu nunca vi um som dele do Sukuna O primeiro, me diz aí nos comentários, eu não sei Porque tem muita gente que é fãzão e tá aí com medo da caminhada aí E vamos valorizar os fãs desde o começo da caminhada Então, mano, quando eu tiver de pique Marcos, sei lá, pique Marquim Com, sei lá, 500 mil inscritos Pô, você vai poder falar que teve aqui desde o começo Então deixa o like aí, se inscreve no canal, pô Ativa o sininho Essa semana está demais Teremos a Anyrap, muita BBA também Teremos Voicemakers Teremos o hit mais recente da Any O hit mais recente do Crono Então, vocês não perdem por esperar Coisas lindas Muitas coisas maneiras Vai acontecer Vídeos todos os dias Ao meio-dia E às 18 horas Firmão? Demais links dos meus projetos estão na descrição Que é o canal de K-Pop O canal de música também Que é o Músicas Vicks E recente vai ter essa semana ainda Domingo agora Mais conhecido como dia 20, né? Vou lançar mais um hit Música do Rocket Raccoon Tá muito linda a música, rapaziada Vocês não perdem por esperar E... Pô, emocionante Papo reto mesmo, tá? Então é nóis Totalmente fora da curva mesmo Todo mundo, caraca Jujutsu, Jujutsu Não sei o que Anime, eu Marvel, foda-se Não é que eu tô pedindo pra flopar, rapaziada Mas é que eu gosto de fazer De vez em quando eu gosto de fazer aquilo Tipo assim De vez em quando me bate umas ideias dessas Tipo, pum O personagem do nadão mesmo, certo? Então, sem maiores delongas 3, 2, 1 É bizarro ver o rei das maldições de... Tênis Tem hora que aparece uma boca na mão do Sukuna Que claramente está querendo Passar o Deidara pegando mulher Será que ele pode ingerir pela boca Que tem na palma da mão Ou tem que ser essa boca do ditador aqui? Ia ser um lugarzinho má Fudido e ruim Finalmente vem do mundo com os meus olhos Mas me explica o que está acontecendo Vou retomar meu reinado logo, logo Mas o receptáculo não está cedendo É caro, afinal, esse corpo é meu Esse corpo é meu Mas quem é esse moleque? Quem manda sou eu, quem manda sou eu Então vamos ver Até onde prevalece o seu domínio Feito sério, jujudo Que droga, ainda estou existindo Você é forte e legal Mas ainda estou sem poder Se liga que eu vou voltar Você vai ser o primeiro a morrer Já topo na minha mão Vai me usar pra poder fugir Contemplar minha expansão Fatiado do que existia Já passou o tempo e você ainda não voltou Parece que o controle agora está comigo Vamos estragar o mundo enquanto eu posso Então vamos matar cada um dos seus amigos Moleque, cê fugiu daquela maldição Parece que não tem noção O tempo tá acabando e acaba a diversão Aclaro que não vive sem o coração Suco, né? Que droga, recebe o que você fez Se me tragar de volta, com o traço, aceitarei Se desprezo pra isso, luto no seu domínio Cê está com o garoto duas vezes aqui, aqui Em diversos dedos parados no muro Eu não preciso de você Assumirei o controle do seu corpo Mas esse detalhe cê vai esquecer Moleque irritante pede ajuda o tempo inteiro E acha que eu vou ajudar Quem ele pensa que eu sou mesmo? Então se vira sozinho pra enfrentar e se na sua frente É pra mostrar que ser fraco, seu moleque, pôr potente Se botar no seu lugar Se tocar nera maldição Se me cê tenta reengostar Vou ter que ensinar uma lição Por acaso cê tá louco? De novo eu piso aqui Recebe expansão de domínio Foco, não preciso Eu sou o rei Rei, rei, rei Das maldições Das maldições Veja a morte Vem, vem, vem Destruições Destruições E o santuário malevolente Já tem razão de domínio Cê já quer ouvir de cego Destruir seu mundinho Já tô na sua vez Vai fazer porra nenhuma O que te adianta o mesmo Que vira bem Segura Como se sente garoto? Maldições por todo lado Quando começou a coleta foi quando isso gomezou O que cê vai fazer é morte se você é o culpado Cala a boca, minha missão não acabou E garoto Você é absurdamente fraco, não é? Não consegue terminar se quero uma luta de pé Só vou te dar um segundo Então vamos me solta Olha quem tá de volta Espera aí, não entendi Cê não se curva o bastante Liga até do que aproxima Vai ser bem mais do que antes Então sim, concedo permissão para falar Mas espera aí, que pessoa poderia me ordenar? Mera maldição, entendi o que tá querendo Apenas me reivindicar, pera aí, sou interno Então vou te propor, se você me acertar um gol Para estibuir a intenção e a funda da remor Até que é divertido, veja a chama em minha mão O poder que eu tenho vai ter carbonização Precisam fugir, precisam é claro Mas ainda não, todo mundo parado Ainda não, ainda não Quero ver todo mundo sofrer um pouco aqui Ainda não, ainda não Pronto, agora sim vocês podem fugir Ei, moleque das sombras, não vou te deixar morrer Então vem amar, horraga, meus planos são pra você A minha expansão vai destruir tudo Acorda Itadori, porque cê mata todo mundo Pra liberar que hoje é fácil, o que aconteceu? Matar o anjo, cair do detalhe, o anjo sou eu Lembra daquele acobitador, e pelo visto eu acho que não Submeta-se quando falo essa palavra Tomo conta do seu corpo e cê fica na minha mão De acordo com o contrato não posso machucar ninguém Mas o moleque de jota não se incluiu também Por um minuto, nesse corpo agora eu controlo É mais que suficiente pra concurso nesse instante Meco, me puxei, curi, gore, esse dedo largo É irritadori, eu te digo que eu ia mostrar o que existe Fuxi, curi, gore, gore, agora eu recebo o taco E de pouco em pouco na imensidão tá sendo afundado Os meus planos são pra Reni, desde o começo de tudo É irritadori, Riyuji, me diga cê tá quebrado Satoru, Gojo, enfim você tá de volta E eu te disse vai ser o primeiro a morrer Então vamos, marca a data e a hora Pois enfim o duelo vai acontecer Ei sensei, entre você e o Sukuna Se ele reúne todos os dedos, admito que cansava Você disse que me venceria Satoru, Gojo, não viajo Ei, 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 das maldições, das maldições Beijo a mão, vem, 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 vem Destruições, destruições E o salivário mal é sua vez E o salão de nome, e o salão de nome Fazer porra nenhuma O que já tinha um mesmo Que riobre em Sukuna Tem, é Quem quer voltar? Peraí, peraí, peraí Sukuna irá ou retornar? Uh, Deus me livre Disco um juro credo Disco um juro credo só pro Sukuna, tá Marquinhos? Porque pra você é brabo, meu irmão Mano, ficou muito boa essa música Essa música ficou A-mi-mal Essa edição está algo Inclusive no meu Twitter Quem quiser me segue no Twitter lá ArrobaDibsOficial No meu Twitter recentemente Eu elogiei muito a rapaziada da Edith Porque os caras mandam muito bem, mano Muito bem mesmo Os caras estão em níveis absurdos De edição, tá ligado? E isso só deixa a cena cada vez melhor Por quê? Porque eles estão conseguindo Acompanhar a evolução vocal das pessoas Tá ligado? Isso é muito foda Isso é muito incrível E, pô Jujutsu tá na temporada que eu tô gostando demais Infelizmente a última Última quinta-feira não teve episódio Não sei se vai ter Não sei como é que vai ser essa segunda temporada Vai voltar e tal Mas eu tô com grandes expectativas Pra essa temporada aqui Já começou Maravilhosa Aí a animação Tava um troço de doido Tá um negócio que Tinha que se Queita caralho Mas tava muito bom mesmo Muito bom mesmo De verdade Parabéns então, Marquinhos Tamo junto Parabéns aí Pelos seus 500k Né? Conforme eu falei anteriormente E é isso Se você gostou, queridos Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E chama geral pra colar com nós Me segue no Instagram Arroba de do céu E clica no primeiro link Pra ouvir minha música Beleza? Muito obrigado, mano A música que tava falando É a música que tava no começo Beleza? Que batemos 20 mil E... 20... Mais de... Passamos de 20 mil views Nessa música Brabo demais Valeu demais É nóis Muito obrigado, mano Tamo junto Um beijo E eu Fui!